É difícil a gente falar isso, né, porque a gente está viajando ainda e às vezes acontece alguns imprevistos, mas se não tiver nenhum imprevisto, esse é o time. O que dá para esperar desse jogo contra o Tom Bens fora de casa? Olha, a equipe do Tom Bens é uma equipe forte, uma equipe que tem jogadores muito bons, jogadores que alguns já jogaram até comigo e têm qualidades e vai ser um jogo difícil, a gente sabe disso, mas a gente está confiando na força do nosso trozamento, da nossa equipe, para a gente conseguir esse resultado lá. Márcio, nos jogos aí você vem conseguindo manter a base do time, mas no último jogo contra o Guarani não teve o Zotti e agora contra o Tom Bens não terá o Alemão. Qual das duas situações te preocupou mais? Sem o Zotti lá em Campinas ou agora sem o Alemão lá em Tombos? São circunstâncias diferentes. O Zotti é um jogador que tem um requinte no passe, no toque de bola, então faz com que o nosso time ganhe na cadência de jogadas mais trabalhadas. E o Alemão é um jogador que tem mais movimentação do que o Isaac, só que os jogadores que estão entrando têm outras características. O Isaac é um jogador mais de referência, jogador que está sempre mais presente na área, e com isso a gente pode ganhar em termos de finalização. E a entrada lá do Felipe, a gente ganhou num setor que a gente estava tendo problemas nessa bola aérea. O Felipe foi muito bem nesse tipo de situação e neutralizamos uma jogada forte que o Guarani tinha. Então foram situações diferentes. Mas todo jogador que sai, que hoje no momento é o titular da equipe, realmente faz falta porque a equipe está já entrosada com esses jogadores. Bom, o Botafogo viaja hoje já lá para Minas, para Tombos, vai treinar duas vezes em uma cidade próxima. O jogo é só domingo. Gostaria que você falasse a respeito de toda essa logística, viajar com três dias de antecedência, até para o time se adaptar, descansar bastante. Mas gostaria que você falasse sobre isso, Marcos. É, nós estamos viajando hoje, né, à noite, mas você vê, são 12 horas de ônibus. Então nós vamos chegar lá por volta de 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Então os jogadores vão chegar praticamente cansados. E aí a gente vai ter que ir na sexta-feira, esses jogadores vão descansar. Então praticamente nós vamos trabalhar no sábado. Então por isso a gente está indo um pouquinho mais cedo para ganhar em termos de logística. Já visto que o tempo daqui até Tombos é bem longe. Marcos, bom dia. Qual a dimensão que se tornou esse jogo pela rodada passada, né? O próprio Tom Benz perdeu e perdeu. Precisa da vitória também. O Botafogo empatou com o Guarini no jogo difícil. E o Mojimirim deu uma disparada na tabela. Caiu aí, né? Pera aí. Cadeira aqui. É, então... Qual a dimensão que se tornou esse jogo agora de importância para fechar esse primeiro turno do campeonato? Lógico que tem uma caia ainda no último jogo. É, os times se aproximaram mais, né? Mas você vê que a distância ainda para o quinto colocado continua de 4 pontos. A gente tende a aumentar num resultado positivo nosso contra o Tom Benz. E aí são jogos de 6 pontos, né? Cada vez que a gente enfrenta um adversário forte, assim, que está lutando por uma classificação e a gente passa por esse adversário, a gente distancia bem mais, né? Então, a gente sabe da responsabilidade desse jogo. Por isso, a gente também está fazendo uma logística aí um pouco mais longa para que a gente possa ter os jogadores em condições. Marcos, você disse aí que jogo de 6 pontos. Botafogo vem de dois empates. Mas caso um empate, novamente, por ser um jogo fora de casa, você acredita aí que seria um bom resultado? Pelo menos o Botafogo mantém os 4 pontos aí, a diferença do Tom Benz, que está fora da zona de classificação? Claro, independente de ser o Tom Benz, mas sempre que a gente não deixar esses times se aproximarem do Botafogo, é interessante. Mas a gente vai sempre em busca do resultado melhor para a gente que é a vitória. Marcio, você já respondeu, mas só rapidinho, a gente está aqui ao vivo. O time, muito provavelmente, a volta do Zotti no meio-campo e o Isaac no ataque, né? Esse deve ser o Zotti, se não acontecer nada de estranho até a data do jogo, né? É, esse provavelmente é o time que deve entrar. Só em relação ao Tom Benz, que o técnico, como o AC Júnior, que não é daqui de Ribeirão Preto, mas tem a tua cidade como sua cidade natal, casado, tem familiares, botafoguenses. Você acha que já deve estar sabendo de muita coisa do Botafogo lá e é um jogo também de xadrez, como foi o do Guarani? Ah, com certeza, né? Tem muitos amigos aqui e devem passar informações. para ele, com certeza. E a gente sabe disso, mas são coisas normais dentro do futebol. Marcio, deverá chegar na sexta-feira de manhã, lá na cidade de Tombos. Como vai ser a programação de treinamentos por lá? Nós vamos chegar na sexta-feira, fazemos um leve treinamento na sexta, no sábado mais uma movimentação, né? E aí ficamos já prontos para o jogo de domingo de manhã. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.